Olá pessoal, meu nome é Prika Rangel, bem-vindos ao meu canal! Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, compartilhe com os amigos esse conteúdo aí que eu tô fazendo, de como você criar um canal no YouTube, editar, fazer várias coisas pelo celular, que no momento é como eu faço, é facinho e você também pode aprender. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é editar os vídeos pelo KineMaster. Sim, num vídeo anterior aí, eu coloquei como se edita no Enxote, é bem bacana e bem facinho. Mas eu descobri, bom, pelo menos pra mim é importante, dois truquezinhos, dois efeitos que tem no KineMaster que não tem no Enxote. Então, no momento, às vezes eu dou uma diversificada, às vezes eu edito alguma coisa no Enxote e eu vou lá e termino de editar no KineMaster. Vai do que você tá precisando, entendeu? Essas duas coisinhas eu achei interessante no KineMaster, que no Enxote não faz. E também tem coisas que faz no Enxote que no KineMaster não faz. A primeira é, você consegue colocar aqui do lado um videozinho simultâneo. No Enxote a gente consegue jogar fotos, mas não consegue jogar vídeos, assim, num quadradinho igual esse. Entendeu? E eu achei bem legal, bem interessante, que às vezes você quer colocar uma imagem correndo, andando, em movimento. E aí você consegue colocar aqui no quadradinho. E a segunda coisa que eu gostei muito no KineMaster, fora de som comum que a gente pode fazer com letras, com figuras, com efeitos, com filtros, é que às vezes você tem o nome de uma empresa, ou uma foto como essa, ou algo que você não queira mostrar. Você pode gravar a tela do seu celular pra mostrar como é que se faz um e-mail e não quer mostrar lá a sua conta, a sua senha, ou alguma coisa assim que você quer deixar em quadriculadinho. Nesse efeito aqui, ó, que eu vou colocar. Tá vendo? Ele fica todo quadriculadinho, você consegue dimensionar o espaço de tempo que você quer usar esse quadriculadinho, aonde você quer usar. E eu achei bem interessante. E eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Pra editar essas duas coisinhas no KineMaster. Então vamos lá, pessoal. Se você ainda não tem, baixe o aplicativo KineMaster, ou KineMaster, como quiser chamar. Entre no aplicativo e vamos aqui nessa pastinha. Vamos criar um novo projeto, editar um vídeo. Aqui você vai selecionar a proporção padrão para os vídeos do YouTube, que é 16.2.9. Clique aqui em cima em Mídia, e depois em Tudo. E vamos selecionar um vídeo da galeria. Depois de selecionado, clique aqui para aplicar. Primeiro, nós vamos colocar um vídeo simultâneo no nosso vídeo. Então clique aqui em Camadas, e depois nessa primeira opção. Clique em Tudo, seleciona um vídeo, daí você posiciona ele onde desejar. Vou deixar o meu aqui no cantinho. Aqui nessa barra de ferramentas ao lado, você vai em Volume. Coloca no zero, e depois aplica. Clique de novo no vídeo, e na barra de ferramentas vai em Aparar, nessa tesoura. Aqui você consegue cortar o vídeo, e também dimensionar o tempo que você quer ele na tela. Agora nós vamos colocar aquele efeito quadriculado. Então vai aqui em Camadas, e depois em Efeito. E aqui em Efeitos Básicos. Selecione o Mosaico. Você consegue arrastar esse efeito onde quiser na tela. Aumentar, diminuir, posicionar ele onde você não queira que apareça a imagem, nome ou número no seu vídeo. Aqui em Alta Opacidade, você regula qual embaçado você quer, e depois aplica. E clicando aqui no efeito, você consegue dimensionar o tempo que você quer que ele cubra a imagem no seu vídeo. Terminado de editar, salve seu vídeo, clique em Exportar, e é só esperar carregar. Passinho, né, gente? Gente, independente da idade, a gente consegue fazer as coisas. Eu sou uma pessoa que eu consumo muito os vídeos do YouTube, vários conteúdos do YouTube, e eu acho legal criar e mostrar pra vocês. Eu sei que muita gente já sabe fazer isso, editar e tal. Tem gente até muito melhor, uns editores de vídeo aí bem bom. Só que assim, tem pessoas que você não sabe, e tá começando agora do zero. E é umas diquinhas que eu tô dando, é uma forma simples, é o que eu faço no momento, e mostra pra vocês o que dá pra fazer. Gente, uma coisa é certa, nesses conteúdos que eu vou estar trazendo pra vocês nos vídeos. Faça de coração, faça o seu melhor, entendeu? Que tudo dá certo, o seu canal vai crescer, vai aumentar os views, faça por prazer, por amor, entendeu? E se você gostou do vídeo, já deixa um joinha pra mim, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário se você está gostando do vídeo, e ative o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos que eu irei postar futuramente. Então é isso, beijos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus